Gente, eu continuo aqui em Paraty, hoje é o terceiro dia do festival, vai até amanhã ainda, hoje é sábado E ó, estamos aqui ó, festival, cachaça, cultura e sabor de Paraty E hoje, além de mostrar os stands lá das cachaças e tudo mais, o show tá rolando solto Então lá dentro o barulho tá assim, terriblemente estúpido Não vai dar pra gente ouvir muito bem Então a gente vai falar com a galera que tá aqui, que veio pra festa, que veio pro evento Vai perguntar se vem tempo, se não vem, o que que tá achando desse ano Então a gente vai pegar aqui, vamos dar uma espreitada aqui Ó, aqui tem uma galera que tá cheio já de coisinha, vamos perguntar pra eles Fazer uma pergunta, tudo bem? Como é que é o seu nome? Daia Você vem sempre aqui no festival de Paraty? Primeira vez você é do Rio? Sim, sou do Rio E o que você tá achando do festival? Bom, por enquanto tá tranquilo, né? É, você chegou hoje, veio os outros dias antes Ah, primeiro dia, já comprou bastante cachaça? Algumas Já tomou bastante cachaça? Agora tomamos cerveja Cadê a canequinha? Mostra aí pra galera Olha lá Quem não veio, vem que tá perdendo Obrigada, viu? E vamos falar com mais gente aqui pra saber o que que tá achando do festival Vamos falar com a galera aqui, vamos ver Tá cheio de gente, a gente vai achar alguém aqui pra perguntar Vamos perguntar pra... Ah, vocês estão juntos, né? Com ela? Ah, com ele Então vamos perguntar pro casal aqui, oi Oi Como é que é o nome de vocês? Eu sou Cláudia Cláudia, e o Bé Vocês são da onde? Do Rio Do Rio também Primeira vez Paraty no festival ou vem sempre? O que é que vocês estão achando? O festival é a primeira vez Então, festival, primeira vez? Maravilhoso O que é que vocês acharam? Muito bom É? Tranquilo, familiar, organizado, música boa E a cachaça, boa? Boa Que delícia Chocaram bastante cachaça Dá muito pra um lado Boa Outra cachaça aí que vocês estão tomando Olha lá Olha lá Eu acho que tem gente muito quente Eu acho que tem gente muito quente Eu acho que tem gente que vai gravar um pouco Muito bem Obrigada, viu? Vamos falar com mais gente aqui Como vocês podem ver, é um evento que é cheio de gente assim, ó Jovem, com mais idade Lá atrás, tá bem cheio A gente vê que o pavilhão tá bem montado O samba tá rolando tudo Ali é o estande da Engenho Toro Ali do outro lado, lá, o da Pedra Branca Lá no fundão da Paratyana E lá do outro lado, da Coqueira e da Corisco Tá bem cheio o festival Vamos ver o que vocês falam com mais alguém aqui Ó, duas mulheres só Vamos conversar com elas Oi, meninas Olá Vocês são de onde? Eu sou de Suzano Olha, São Paulo, que nem eu E você também? Corinthians e Itaquerra Itaquerra, olha aí Corinto, mais ou menos, né? Mas fazer o que, né? Mas São Paulo Primeira vez no festival de cachorro do Paraty E o que vocês estão achando? A mamãe Compraram muita cachorra Elas são cheias de sacola Elas são cheias de sacola Já compraram Que eram só vocês duas Que eram com mais alguém Como é que foi o esquema? Com a pó Com a excursão Com a excursão Mais excursão Vocês gostam de cachaça Ou não gostam de cachaça Geralmente muito? Tomam muita cachaça? Tomando É, e gostaram muito Quais as cachaças assim Que vocês acharam mais interessantes? Gabriela, Carabacanela Maravilhosa Maravilhosa Então, pode me seguir Que vocês vão estar lá no canal daqui a pouco A louca da cachaça Youtube Aí vocês vão aparecer lá E a gente vai falando sobre a cachaça Porque aí É isso aí Se vocês gostam de cachaça Vai divulgando Obrigada, menina Vamos falar com mais gente aqui E perguntar Tchau Perguntar sobre o evento da cachaça O que eles estão achando Eles estão chegando agora Posso falar com vocês? Não é flamenguista Eu estou chegando agora Sim Como é o nome de vocês? Fábio Fábio Rafaela, vocês estão de onde? São Gonçalo Ah, do Rio? Sim E aí, primeira vez aqui no festival de cachaça Para ti ou não? Não, eu não sou a primeira vez não No festival? No festival já vim várias vezes E o que você acha do festival? Cada ano que você veio e tal? Esse ano tem alguma diferença? Melhor Cada ano está melhorando Cada ano está melhorando E você está achando o que? Qual a sensação? É a primeira vez Está chegando agora? Vocês estão chegando hoje? Aliás, eu sou o que traga as pessoas Eu sou o motorista Então eu posso dizer Que a infraestrutura está cada ano melhor Que bacana E hoje já começaram a beber? Não, estou chegando agora Aquele festival Ah, você está de motorista da rodada Você gosta de cachaça? Eu gosto, mas eu não vou beber não Não, mas nenhumazinha? Vai, vai sim Já que eu não posso, ela pode Então bom festival para vocês Continuem trazendo a galera para cá No festival da cachaça Vamos ver quem mais Tem gente chegando Tem gente saindo E vamos ver quem mais está por aqui Para a gente perguntar aqui para a galera Vamos ver Tem uma galera chegando Tem muitas mulheres juntas Só grupos de mulheres Casais Pessoas mais de idade Jovens Vamos ver quem a gente vai falar agora É que para ir lá para dentro Está muito barulho Então vamos falar para o pessoal Que está vindo aqui Está chegando uma galera aqui Deixa eu ver Espera aí Deixa eu ver se eu vou abordar Estão animados Estão até dançando E tem um pessoal ali Que está paramentado de super heróis Vamos perguntar aqui Vamos perguntar para essas duas aqui Mas duas meninas jovens Tudo bem meninas Podemos falar um pouquinho Sobre o festival? O que vocês estão achando? Como é o nome de vocês? A Iná e Precisa Vocês estão de onde? Do Rio Do Rio Não sei por que acontece Eu entrei duas conterrâneas Mas eu tudo do Rio E é a primeira vez O festival de Paratia Vocês vêm sempre? Não, não É a primeira vez E vocês estão achando o que? O festival de Paratia Vocês chegaram quando? Hoje Hoje? Então primeiro dia Mas já vieram a tarde para cá E vocês gostam de cachaça? Gostam? É? Toma cachaça sempre Qual cachaça que vocês preferiram até agora? Quem provaram? Acabei de provar de chocolate Ah é? As mais docinhas então? É As mulheres estão gostando da mais docinha Olha Vocês querem se ver na TV daqui a pouco Na internet Me segue lá no canal A Louca da Cachaça Youtube é louca da cachaça Bom festival para vocês Tchau Vamos ver quem mais veio aqui Vamos falar com mais uma galera Que bom Na verdade Eu perdi os meus amigos Porque eu queria falar com eles E eles não precisaram falar comigo Eles disseram que estavam com vergonha E não queriam falar Então a gente vai mostrar Como vocês podem ver Está bem cheio Tem muita gente O show está praticamente começando agora Olá Voltaram E aí Acabei de pegar minha canetinha Com uma envelhecida de graça Mas me conta aí A primeira vez no festival Você é um paratiano frequente Vem sempre a Paraty Há décadas eu venho aqui É a primeira vez que eu venho no festival E o que você está achando Dessa vez no festival Conta aí para a galera Muito bom Vale a pena? Divertido Super organizado Venham É seguro Não tem confusão A gente não veio Muita gente muito feliz Bebendo Vemos a terceira noite Não vimos nada Nada de encrenca Nada de confusão Então vale a pena Nossa vale muito E quem não veio? Está perdendo Olha lá Agora então eu vou tomar uma cachaça E depois eu vou entrevistar mais gente Mais tarde Porque agora eu também sou filha de Deus Também mereço tomar uma cachaça Então dale festival de cachaça de Paraty E vamos Quem não veio Só pode dizer que perdeu Está perdendo Já dá tempo Porque está acabando Só mais hoje e amanhã Então pode ser Se você estiver perto Dá tempo ainda Tchau A gente volta depois Com mais notícias Tchau Maricão Tchau